Olha, o final de semana também foi marcado por uma tragédia na BR-277. Uma idosa morreu após ser atropelada na região de Morretes. O condutor do veículo que atropelou fugiu sem prestar qualquer ajuda. Maria Elisa Lourenço Evangelista, de 65 anos de idade, foi atropelada enquanto caminhava pelo acostamento da BR-277, na manhã do último domingo. De acordo com informações, a vítima era moradora da região e vendia panos de prato para ajudar no tratamento do marido, que se encontra acamado. A situação aconteceu na manhã deste domingo, exatamente neste local onde nós estamos, um pouco para frente do quilômetro 33, no sentido Curitiba, da BR-277, na altura da cidade de Morretes. Segundo informações, dona Maria Elisa estaria passando a pé, exatamente aqui por este local. Ela estaria indo ao centro de Morretes, onde ela vendia panos de prato. Ao passar a pé aqui por este local, um motorista que vinha no sentido capital com o seu veículo acabou perdendo o controle da direção, vindo a invadir aqui o canteiro lateral da via. A dona Maria Elisa estaria passando exatamente aqui neste local, quando foi atingida pelo veículo. A gente, inclusive, consegue mostrar a marca dos pneus deste veículo, que ainda avançou por alguns metros no canteiro lateral da BR-277. O impacto contra a dona Maria Elisa teria acontecido um pouco mais para trás, e o corpo desta senhora foi arremessado aproximadamente 15 metros à frente, vindo a cair aqui neste local. Inclusive, de acordo com informações, o veículo que passou em alta velocidade por aqui, após ter atingido já a vítima, ainda bateu nessa placa de sinalização. O motorista, mesmo após toda essa situação, seguiu viagem, continuou na BR-277 e não parou para prestar socorro. Equipes da Polícia Rodoviária Federal encontraram o carro que causou o acidente. O veículo seria uma Fiat Toro Branca. O carro foi encontrado abandonado próximo ao viaduto dos padres, também na BR-277. O corpo da idosa foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Paranaguá, onde passou por exames complementares. Câmeras de segurança instaladas em estabelecimentos comerciais auxiliaram na identificação do veículo. A Polícia Civil de Morretes investiga o caso. Mas não restava nenhuma dúvida com relação a isso, né? Da onde, em sã consciência, que esse motorista achou que ia sair leso dessa situação? A rodovia, como um todo, é monitorada por câmeras, isso sem falar nos estabelecimentos comerciais também, né? E o carro ficou danificado, com toda certeza, pela batida na senhora, infelizmente, na placa, e mais cedo ou mais tarde seria encontrado. De fato, foi porque o motorista covarde, que não parou para prestar socorro, que não assumiu o erro ali, fugiu. Mas a polícia vai chegar até você, não tenha dúvidas disso, viu? Tchau, tchau.